E a Libras, que é a língua brasileira de sinais, foi inspirada na língua gestual francesa e adaptada para o nosso país. Ela foi oficialmente reconhecida como uma língua brasileira em 2002. E de acordo com a agência Senado do governo, raras escolas estão adaptadas para receber os alunos surdos. A presença de um intérprete da língua de sinais ao lado dos professores não é suficiente. E por um lado, muitas crianças surdas chegam ao colégio sem saber língua nenhuma. E vão ter que aprender a Libras do zero. Por outro, as que já sabem a língua de sinais não encontram professores preparados para ensinar o português escrito. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o professor de Libras com mais de 20 anos de experiência, Rogério Gonçalves. Professor, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita num dia tão especial, viu? Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado. Prazer enorme estar aqui. Professor, eu queria que o senhor começasse falando com a gente. Como é que você se interessou para fazer a Libras, para dar aula, para conversar com essas pessoas? Realmente é uma história bastante interessante, porque a minha área, inicialmente, é da área de informática, de redes de computadores, eletrônica. Porém, sempre, como católico, sempre participei do pastoral da juventude, sempre participei da igreja. E, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, já cheguei até a ter uma empresa própria disso, participando das missas, comecei a ver, há uns bons anos atrás, apareceriam os intérpretes, os surdos. Aquilo me chamou muito a atenção. Comecei a gostar, queria aprender. Falei, agora eu vou ficar sempre perto lá dos surdos, do intérprete. E aí, fui, acabei descobrindo um curso, né, que os próprios intérpretes lá na época estavam dando. Fiz o primeiro curso, me apaixonei por isso, fui estudando, correndo bastante no tempo, até que percebi até que profissionalmente, além de eu gostar muito, era melhor eu trabalhar com Libras do que com informática. E aí, fechei a empresa, cheguei a abrir uma empresa de Libras, e, finalmente, agora sou professor do Instituto Federal São Paulo Campos de Jacareí. Realmente, é apaixonante estudar, porque, além de tudo, como você já falou, é uma questão de inclusão, é fazer o bem para essas pessoas, para essa comunidade imensa, bastante desamparada, né, com uma série de outras comunidades, porém, é muito gratificante ver que estudar e pesquisar a favor dos surdos. Então, não podia ter escolhido coisa melhor, graças a Deus. E a gente falou muito de educação, né? Sim. A gente fala da nossa língua portuguesa, a gente fala da própria educação mesmo, que a gente tem que ainda vencer muita coisa, a gente viu muito isso na nossa pandemia, né? Como faltam estruturas para os professores e para as escolas. O ideal, né, é até a minha ignorância de aqui não saber a Libras, né? A gente sabe uma coisa ou outra, a língua, mas a gente deveria saber isso e deveria ser ensinado nas escolas, não é? Sim, sem dúvida. Inclusive, isso já é previsto em lei, né? Infelizmente, há a lei, a legislação que já elevou a língua de sinais do Brasil como uma língua oficial das comunidades surdas, prevista em lei 10.436, o decreto que veio para regulamentar a lei, uma série de outras leis que existem, que já dizem, inclusive, isso que você acabou de mencionar, que é obrigatório nos cursos de licenciatura, principalmente qualquer curso de licenciatura, licenciatura, fonoaudiologia e a presença dos intérpretes, né? Então, o ensino de Libras já é previsto e a presença dos intérpretes. Porém, a gente esbarra numa série de questões burocráticas financeiras que, em geral, são colocadas, então, por último essas prioridades. Então, a gente vive hoje uma carência imensa de profissionais proficientes e habilitados tanto para interpretar quanto para traduzir, digo, para ensino quanto para interpretação e também porque não há cursos em número suficiente de qualidade e tudo isso já está previsto em lei. Porém, uma vez que se encerraram os exames de proficiência oferecidos pelo MEC, a comunidade de intérpretes e de profissionais ficaram meio que abandonados e, obviamente, os surdos, né, que precisam dos intérpretes em sala de aula, precisam de escolas bilínguas também previstas em lei já, mas não há profissionais o suficiente. E, infelizmente, né, não é culpa dos profissionais, não há cursos adequados de qualidade para que eles sejam docentes, efetivamente, e tradutores, né? Porque, realmente, como você falou, é uma língua. É necessário estudar bastante mesmo, né? E quais são os maiores desafios, né, para a gente conseguir se comunicar bem com as pessoas surdas? Então, o principal é realmente entender que é uma língua, que não são sinais, né? Porque se você for olhar no YouTube, por exemplo, você fazer uma pesquisa lá sobre Libras, para ser otimista, 80% do que você vai ver são pessoas ensinando sinais. E Libras não são sinais, elas, obviamente, têm o léxico específico, que são os sinais. Mas é como se eu dissesse para nós, né, que para a gente aprender a língua portuguesa, a gente precisa estudar o dicionário da língua portuguesa, não é isso. Se a gente não entende a gramática, se a gente não entende como o surdo se comunica, que não é como a gente que usa a voz, então aí não adianta, a gente nunca vai aprender. Então, o acesso a esse tipo de informação não é fácil, porque muita gente dá curso achando que basta ensinar sinais. Você fala, ah, vamos aprender hoje o sinal de escola. Qualquer um pega um dicionário, um bom dicionário, como o dicionário do professor Fernando Capovila, se fosse só isso, não precisava de curso, não precisava de professor, não precisava só estudar os sinais. Então, o grande problema é esse, as pessoas confundirem português com Libras. E aí acontece aquilo que a gente costuma dizer que é o português sinalizado, isso não é Libras. Isso não é Libras. Então, a maioria do que a gente vê por aí nas mídias, pessoas cobrando caro para ensinar sinais, e as pessoas saem de lá achando que basta eu saber os sinais. E aí, a gente, infelizmente, está nessa situação. Porque daí a gente não tem uma conversa, né? A gente forma palavras. Exatamente, é como qualquer língua, né? Essa é a essência do problema. As pessoas não entenderem que não basta saber os sinais. Aliás, nos meus cursos, o que eu menos faço durante as aulas é ensinar sinais, porque eu passo para os alunos pesquisarem. Porque senão eu vou ficar lá uma hora, duas horas ensinando sinais e a gente não acaba, porque a quantidade de sinais não é tão grande quanto a língua portuguesa, o léxico da língua portuguesa, mas são muitos sinais. Então, eu não faço isso. Passo para os alunos estudarem e ensino, sim, a gramática. Uma vez entendida a gramática, o resto fica tudo muito fácil. E a gente fala muito, por exemplo, que eles sofreram também bastante, agora com a pandemia, em relação às máscaras, né? Eu falo muito no programa, às vezes as pessoas falam, Biane, você gesticula muito. E eu falo, é porque eu tento falar com o máximo de pessoas que eu consigo, né? Então, a ideia realmente, às vezes, esfregar as mãos para dizer, ah, vem coisa boa e tal, é uma expressão que eu uso mesmo na linguagem para as pessoas entenderem, porque eu já recebi mensagens de pessoas com deficiência e elas falam assim, para mim, eu gosto, porque eu consigo entender que aquilo é legal, né? E a gente tem o nosso closed caption também, mas eu acho que essa forma da gente se comunicar e as pessoas conseguirem entender o que a gente está falando, a gente ajuda também, não ajuda, professor? Sim, exatamente. Isso é... O que eu falo para os alunos é, 80% ou 70% do que a gente dá comunicação em Libras, ela é expressiva. O restante é a língua, é o léxico, é a gramática. Mas por isso é que ela tem muito menos sinais. Você pensa, nossa, a nossa língua portuguesa tem aí 55 mil ou muito mais do que isso de verbetes da língua portuguesa, e Libras tem quanto? 3.500? Você fala, como é que você vai conseguir falar a mesma coisa da língua portuguesa? Consegue, porque ela não depende do léxico e sim disso que você falou, da expressão. Esse princípio, por isso que ela é uma língua gesto-visual, né? Porque ela não depende só dos sinais, se fosse, seria mímica. Exato. Então, ela depende exatamente disso, a expressão. Então, quanto mais a gente tem essa característica que você tem de se expressar, de mostrar realmente os sentimentos, garanto para você, com um curso de Libras, você vai ficar, se tornar uma excelente intérprete, né? Não necessariamente com profissão, porém, vai conseguir se comunicar. Mas para a gente conseguir se comunicar, e eu farei isso, com certeza, é uma das minhas metas, viu? Porque é muito bom. Faça isso. Professor, para saber então de você, como é trabalhar com essas pessoas? O que você aprende com elas? É um prazer imenso mesmo, transformou a minha vida completamente. Principalmente por isso que nós estamos conversando. É muito difícil, ou quase impossível, você mentir para o surdo. Porque ele está muito atento a qualquer traço expressivo seu. Ele sabe, se você não está bem, não adianta você querer enganá-lo, né? E eu tinha muito problema. Eu já dava aula de informática, eu tinha muita dificuldade de dar aula. E a Libras me libertou disso também. Eu tive que me expressar bem. Tinha que perder o medo de se expressar, né? Então, é uma série de vantagens. É a amizade deles, o quanto eles contam com você, o quanto você é útil para eles em todas as áreas, trabalho, educação, saúde. São amigos mesmo. Então, assim, na minha igreja, na nossa igreja, para mim é um prazer, né? O trabalho, o projeto DDLC, que foi o primeiro vídeo dicionário de sinais cristãos em Libras que a gente tinha conhecimento na época, né? Foi em 2007 isso. E foi, assim, uma coisa espantosa, né? O quanto isso alcançou em termos de mídia e o quanto foi bom para os intérpretes, né? Porque na época a gente só tinha apostila e ainda assim era uma apostila que foi elaborada por uma igreja cristã, porém evangélica. Mas a gente usava, porque era a única coisa que tinha. Além do livro do padre Eugênio Woltz, que também já era algo antigo na época. Que legal. Então, eu tive um... foi um prazer muito grande poder transformar isso em profissão, no prazer de fazer isso na minha igreja católica e junto com os surdos, que são muito meus amigos e... Sim, não tem mais o que... Maravilha é isso. É uma maravilha, realmente é. Muito bom, professor. Eu vou passar o seu contato do YouTube aqui, que é Rogério Santos Libras e as pessoas podem acessar e conversar um pouquinho para você. Sim. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa hoje, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço mesmo. Venha sempre. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Só para a gente finalizar, como que a gente pode dar um tchau para todo mundo, agradecer quem está assistindo o nosso programa hoje? Então, a gente vai dizer basicamente isso, né? Tchau. Aham. Deus abençoe. Gostei muito de vê-los aqui. Então, o tchau é tchau mesmo, né? Aham. Tchau. Deus abençoe. Deus. Deus. Os abençoe. Prazer. Prazer. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, hein?